Entenda por que a gordura no fígado na gravidez é grave A esteatose hepática aguda da gravidez, que é o aparecimento de gordura no fígado da gestante é uma complicação rara e grave que normalmente aparece no terceiro trimestre da gestação e que traz elevado risco de vida para a mãe e para o bebê Este problema costuma ocorrer principalmente na primeira gestação mas também pode surgir em mulheres que já tiveram filhos mesmo sem histórico de complicações na gravidez anterior Sintomas A esteatose hepática da gravidez costuma surgir entre a 28ª e 40ª semana de gestação provocando sintomas iniciais de náuseas, vômitos e mal-estar que são seguidos por dor abdominal, dor de cabeça, sangramentos na gengiva e desidratação Após a primeira semana do início do quadro, surge o sintoma de ectericia que é quando a pele e os olhos ficam com aspecto amarelados Além disso, em alguns casos a gestante também pode apresentar pressão alta e inchaço no corpo No entanto, como todos esses sintomas normalmente ocorrem em diversas doenças é difícil de ter o diagnóstico precoce da gordura no fígado o que eleva as chances de agravamento do problema Diagnóstico O diagnóstico dessa complicação é difícil e normalmente é feito através da identificação dos sintomas de exames de sangue e da biópsia do fígado que avalia a presença de gordura neste órgão No entanto, quando não é possível fazer biópsia devido ao estado grave de saúde da gestante exames como ultrassonografia e tomografia computadorizada podem ajudar a identificar o problema mas nem sempre dão resultados confiáveis Tratamento Logo que a esteatose hepática aguda da gravidez é diagnosticada a mulher deve ser internada para iniciar o tratamento da doença que é feito com interrupção na gestação através de parto normal ou cesariano dependendo da gravidade do caso Quando tratado adequadamente a mulher apresenta melhora entre 6 a 20 dias após o parto mas se o problema não for identificado e tratado precocemente pode surgir complicações como pancreatite aguda confusões, inchaço da barriga, edema pulmonar, diabetes insípidos sangramento intestinal ou no abdômen e hipoglicemia Nos casos mais graves também pode surgir insuficiência hepática aguda antes ou depois do parto que é quando o fígado para de funcionar prejudicando o funcionamento de outros órgãos e aumentando o risco de morte Nesses casos pode ser necessário fazer um transplante de fígado após o parto se o órgão continuar não apresentando melhora Fatores de risco A esteatose hepática pode surgir mesmo durante uma gravidez saudável mas alguns fatores aumentam o risco de desenvolvimento desta complicação como Primeira gestação Pré-eclâmpsia Feto do sexo masculino E gestação de gêmeos É importante que gestante com esses fatores de risco estejam atentas a qualquer alteração sentida no último trimestre de gestação além de fazer o pré-natal e acompanhamento adequado para controle da pré-eclâmpsia Além disso, mulher que apresentar o esteatose hepática devem ser acompanhadas com maior frequência nas próximas gestações pois tem o risco aumentado de desenvolver esta complicação novamente Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde Beleza